3.500 anos atrás, Deus nos deu os Dez Mandamentos. Com o tempo, a maioria foi esquecida. Vale a pena lembrar. Uma distribuição BV Filmes. Eu sou. Versão Brasileira Dublamix Rio. Hoje eu ganhei 1,78 bilhão de dólares. Bilhão com um P. E como se sente? Eu não sinto nada. E você se pergunta por que não é verdade? Diga, eu sou. Diga, eu sou. Diga, eu sou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto